Nós temos a esperança que um dia a energia pulse tão forte que cada ser desperte para viver em harmonia com a natureza e possa coexistir em paz com os mais diversos povos, raças e religiões. Nós temos a esperança que um dia a tua alma te ilumine e você se transforme em mais um resistente guerreiro desta antiga falange, que lutará incansavelmente para tentar salvar a humanidade e esta terra de um triste e amargo fim. Nós temos a esperança que você seja mais um missionário desta grande e amada legião dos defensores do planeta azul. Dois namorados olhando o céu Chegam à mesma conclusão Mesmo que a terra não passe da próxima guerra Mesmo assim, valeu 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 Valeu, mesmo assim valeu Valeu, mesmo assim valeu Mas essa guerra que travamos, nós vamos vencer É preciso união, consciência e solidariedade Além dessas dádivas, é preciso dar um basta Nas pesadas histórias escritas pelas mãos da ganância e do egoísmo Histórias iguais a que foram escritas em tempos passados Caso não hajam despertar, a natureza regressará Com todo o seu poder, para deixar claro Que ela é a verdadeira rainha Nós somos apenas servos, aprendizes do grande viver É preciso compreender que a plena vitória só virá Quando obedecermos as leis naturais E praticarmos o amor e a fraternidade É preciso ser rocha para juntos formarmos a grande cordilheira do bem É preciso o amor de Deus Número 4 E aí E aí E aí Dois namorados olhando o céu Chegam a mesma conclusão Mesmo que a terra não passe da próxima guerra Mesmo assim, valeu Valeu enxacar esse planeta de suor Valeu esquecer essas coisas que eu sei E eu sei de mais Valeu encarar essa vida que podia ser melhor Valeu Mesmo assim, valeu Valeu Mesmo assim, valeu Mesmo assim, valeu Mesmo assim, valeu Mesmo assim, valeu Talvez Mesmo assim, valeu Legenda por Sônia Ruberti